Eu sou Ed Castro, socorrista aqui na cidade de Aquirais e também radialista. Eu acompanho o meu amigo Luiz Antônio, o professor da Sandra, aí nas redes sociais, o seu trabalho, na rede profissional, como também os seus trabalhos sociais. E estou bastante satisfeito por tudo que ele vem fazendo e proporcionando a diversas pessoas. E tendo a oportunidade de participar dessa doação, dessa moto, que tem história. E eu como apaixonado faço parte do grupo de motocicleta, estou meio parado, estou esperando a motocicleta ganhar para a gente voltar às atividades. E com certeza a terei como um troféu conquistado. Olá, eu, Ribama Nascimento, venho aqui gravar esse pequeno vídeo para parabenizar ao Dr. Luiz Antônio, sua esposa, pela brilhante ideia de nos proporcionar a chance de ganharmos uma DAFRA 300. Eu, se por acaso, for eu e somente eu o ganhador, eu doarei esta máquina em prol do Conselho da Comunidade da Comarca de Fortaleza, no sentido de que seja feita uma rifa ou até mesmo uma outra gincana, enfim, para arrecadar fundos para as obras do Conselho da Comarca de Fortaleza, da qual sou o atual presidente. Muito obrigado, Dr. Luiz Antônio, pela oportunidade e boa sorte a todos. Amigos e amigas do Facebook, uma DAFRA de presente para você, eu e a Sandra, Diniz, estamos aqui dando continuidade à nossa gincana e conseguimos a adesão de uma das instituições mais decentes, idôneas e trabalhadoras do estado do Ceará em benefício das crianças e do Brasil, o IPRED. E por isso, estamos aqui com a Ângela, trazendo a nossa motocicleta DAFRA de 300 cilindradas, que nós vamos dar de presente para um amigo no próximo Natal, e as regras estão aí, qualquer um pode participar de graça. Ângela. Oi, Luiz, é um prazer receber o senhor e a sua esposa Sandra aqui no IPRED. Nós agradecemos que vocês tenham trazido até a gente essa oportunidade de participar, porque sempre é muito bem-vindo toda a ajuda necessária, ainda mais o IPRED, que está há 33 anos aí, ajudando todas essas crianças aqui na instituição. Então, a gente agradece, a gente conhece o senhor Luiz, a gente sabe a seriedade da gincana, então, participe você também, tá certo? Ok, muito obrigado, Ângela, muito obrigado a todos que fazem o IPRED. E o nosso objetivo, meu, a Sandra, da Ângela e de todas as pessoas que estamos envolvidas na campanha, é ajudar. Muito obrigado, um forte abraço, veja as regras, curta, comente e compartilhe, que você já estará participando. Um forte abraço.